Oi, Desperdizinho, eu gostei muito da foto, Desperdizinho, muito soro, muito soro. Parar de não ficar hoje. Gente, hoje eu vou atender uma menina super chata. Odeio, 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 odeio. Mas é, o cliente tem que atender. Ela é muito insuportável. E deixa ela... Gente, não sei, tipo, acho que vou dar uma escova pra ela, porque, gente do céu, eu não tento puxar assunto com ela, mas ela tenta conversar comigo. Ela, no meu canal, ela fede, cara, porque, tipo, ó, quando você tá trabalhando aqui, tipo, ó, você tá assim, né, pra atender a pessoa. A pessoa deitada, tipo, né, sobe assim. Aí, gente, ela fala com a gente uma catinha de merda na boca da pessoa que eu não sei quanto pode, cara. Não sei. Juro pra vocês. Eu, tipo, tenho luva, tenho essas coisas, eu tenho máscara. Eu não uso, né, porque, tipo, não tem porquê. Mas quando ela chega lá, gente do céu, eu sou obrigada por uma máscara, porque é muito forte. Juro pra vocês, é nem a própria, tipo, assim, trabalha eu e minha amiga, né? Nem a amiga, minha amiga, que é parente dela, não gosta dela pelo cheiro. Porque eu não sabia, né? Aí também, louco. Seis. Eita, sobe. Tô com muito sobe, gente. Quero deitar, dormir. Não, acordei faz hora já. Gente, acordei sete. Ó, acordei seis e pouco, já voltei a dormir e acordei sete e quarenta. Infelizmente, sim. Não, acordei. Tem, ó. Tem. Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. São três peixes. Gente do céu. É porque não gosta de ser nome, não. Ó, se um dia, tipo assim, sair uma fofoca aqui na minha cidade, só tem eu com o meu nome. Então, não tem como ser outra pessoa. Só que na Enem faço merda. Tá bom, até às 11 já acabou também. Acho que já tá quase acabando a live. Oi, Manoel. Não, eu só tô falando que se um dia, tipo, sair alguma coisa, ou algo assim, tipo, só existiu ali na Landa, entendeu? Obrigada, Manoel. Porque assim, ó, sempre sai, tipo, fofoca de umas pessoas aqui da minha cidade, tipo, eles são bem virados, sabe? E, tipo, os nomes delas tem várias. E é o meu. É toda eu. Era eu e minha irmã, né? E minha irmã foi embora. Mas a mãe dela mora também, só existe ela. E quando eu vou pra lá, só tem eu. Olha aqui a cidade vizinha. Quarto. Um, mais meia hora pra ir pra lá. Fica me dando muito sono olhar pro seu avô. Meia hora de carro, né, meu filho? Oi, Paulinho. É, eu não entro pra você ir de bicicleta, vá? Que você morre. Do que é acostumado na bicicleta, é pior, sei lá. É, eu não entro pra você ir de bicicleta. Eu não entro pra você ir de bicicleta. É, eu não entro pra você ir de bicicleta. É só me ligar aqui, já bateu. Tá mais a verão? Eu acho que ela estava aqui. 30 também. Eu tenho que sair logo desses 30. Não vai demorar eu acho. Você deu 5 para ela. Ela deve ter ganhado mais. Não vai demorar eu acho que ela está aqui. Não vai demorar eu acho que ela está aqui. Não vai demorar eu acho que ela está aqui. Não vai demorar eu acho que ela está aqui. Não vai demorar eu acho que ela está aqui. Não vai demorar eu acho que ela está aqui.